Maravilha, professor. Mas e o que um software legado tem a ver comigo, que sou programador? O que isso interfere para mim, na minha carreira? Onde que isso pode me afetar? Pois bem. Fala, Guerreiro Jedi. Professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E possivelmente você deve estar se perguntando, ou já se perguntou em algum momento aí na sua carreira, o que é um software legado? O que é esse negócio que todo mundo fala, todo programador comenta a respeito de software legado? Será que é uma trajetória de software? Será que é um software que existia e hoje em dia não existe mais? O que vem a ser um software legado? Entenda o seguinte, software legado é um software que em algum momento ele esteve no seu auge, ele era utilizado, mas devido a sua desatualização, devido às próprias atualizações de tecnologia, ele passou a cair no desuso. E aí algum outro software foi colocado no seu lugar, substituindo as suas tarefas, as suas atribuições, porém, mesmo que ele tenha ficado desatualizado, ele ainda continua sendo usado pelo menos de forma parcial, seja para consulta, seja para poder fazer algum tipo de conexão específica dentro de uma parte da aplicação, seja para poder interagir com o banco de dados em determinados casos. Eu vou te dar um exemplo para ficar muito mais fácil de você entender. Mas é claro, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, então não marca bobeira, não dorme na selva, já clica aqui no botão para curtir. E assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a entregá-lo para outras pessoas que, assim como você, também querem saber o que é um software legado. O exemplo que eu vou te dar, ele vai ser lá do Conselho de Medicina, que foi um lugar que eu já trabalhei, e lá a gente tinha essa questão de ter um software legado e que a gente precisava fazer algumas adaptações. Vamos lá. Lá no Conselho de Medicina, a gente tinha um software que era desenvolvido na época, no Oracle Forms, algo assim bastante arcaico para os tempos atuais. Mas só que, o que acontece? Todo o sistema do Conselho inteiro de Medicina, mais de 200 mil médicos envolvidos, ele tinha sido desenvolvido dentro dessa linguagem, dessa plataforma Oracle Forms. E aí tinha tanta informação, tantos dados, tantas ligações, tantas conexões intrínsecas entre si, utilizando o banco de dados da Oracle, inclusive. Eram tantas coisas emaranhadas que, quando a gente começou a cogitar a ideia de migrar o sistema para um outro sistema, a gente percebeu que, infelizmente, não teria como simplesmente largar o Oracle Forms de lado, deixá-lo de canto e migrar de uma forma automática para uma outra linguagem, para uma outra tecnologia. Afinal de contas, existiam muitas conexões, existiam muitas conexões dentro do sistema antigo que a gente precisaria utilizar. Resultado, a gente até começou o processo de migração da base de dados, da lógica de sistemas, das regras de negócios dos sistemas antigos para os sistemas novos, só que, vez ou outra, um usuário sempre precisava de alguma coisa que estava ainda no sistema antigo e que no sistema novo ainda não tinha sido desenvolvida. Eu falo bastante sobre banco de dados nesse vídeo que está nos cards e na descrição. Confere depois só para você não perder a sua linha de raciocínio. Então, é justamente esse o conceito de um software legado. Você tem uma aplicação nova, uma aplicação mais moderna, mais robusta, com novas tecnologias, mas que, por algum motivo, você ainda fica preso na aplicação anterior. E essa aplicação anterior é o que a gente chama de software legado. Isso fica muito evidente, principalmente para quem tem mais de 30 anos, que vai entender muito bem isso que eu vou explicar. Na década de 90, era muito comum a gente utilizar a resolução de tela 640x480. Sim, era uma telinha bem pequenininha, mas que atendia bem as resoluções das placas de vídeos daquela época. Aí, começando os anos 2000, as resoluções passaram a ser padronizadas em 800x600 e depois as resoluções passaram a adotar o padrão 1024x768. E aí, começou o grande problema. Com a resolução de 1024x768, a gente já tinha monitores um pouco maiores, com placas de vídeo um pouco mais potentes, e aqueles softwares que tinham sido desenvolvidos no padrão 640x480, ficavam uma telinha desse tamanho no meio de uma tela grande, e isso era extremamente desconfortável para o usuário. Ter uma tela grande, com um software pequenininho, no meio ali, com tudo emaranhado para poder ele utilizar. Entenda que quando foi desenvolvido aquele software com a resolução de 640x480, estava tudo certo. Afinal de contas, os monitores atendiam perfeitamente ao tamanho do software. Mas, com o tempo, aquele software tornou-se obsoleto devido justamente à sua resolução de tela. Maravilha, professor, mas e o que um software legado tem a ver comigo, que sou programador? O que isso interfere para mim, na minha carreira? Onde que isso pode me afetar? Pois bem, você enquanto programador, você não vai ter um impacto direto de um software legado. Afinal de contas, você vai só ser o cara que vai desenvolver uma nova versão daquele software, usando novas tecnologias, enfim. Mas, se você tem um pezinho ali na parte de engenharia de software, ou então na parte de analista de sistemas, ou um gestor de TI, isso tem um impacto diretamente na sua carreira. Entenda o seguinte, quando um gestor de sistemas, ou um analista de sistemas, ou um engenheiro de software, projeta um software, ele vai sempre pensar em algo a longo prazo. Ou seja, ele vai pensar em um software que consiga ter uma longevidade. Ele consiga sobreviver ao longo de 10, 15, 20 anos. Isso significa que esse cara que vai projetar o software, e não propriamente só programá-lo, o cara que vai projetar, tem que ter uma visão de possíveis novas tecnologias, ou tendências dessas tecnologias, para que o seu software não acabe aderindo a essa plaquinha de software legado com 5, 6 anos de uso. Por exemplo, década de 90, quem imaginaria que hoje em dia, anos 2020 e tantos, a gente estaria migrando nossos softwares para o ambiente web. Na década de 90, a gente imaginava que o ambiente web seria para desenvolvimento de sites, sites, teria sites na internet, mas hoje em dia é comum que existam softwares na internet. Ah, eu estou falando direto aqui sobre programação e tal, se você tem alguma dúvida sobre como saber programar, aqui na descrição tem o link do meu curso completo de lógica de programação. Nele eu pego na sua mão, literalmente, de forma virtual, e te mostro o passo a passo que você tem que seguir para se tornar um programador, independente da linguagem. Se você tiver interesse, o link do curso está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, se o analista de sistemas não tem essa capacidade de projetar algo que tem uma longa vida, tem uma longevidade, ele tende a fazer softwares e sistemas que vão ficar obsoletos de uma forma muito rápida e, automaticamente, uma outra tecnologia virá para substituí-lo. E aquele software que ele projetou vai se tornar um software legado. E aí fica a dica para você, que é desenvolvedor. O que acontece com o software legado? Geralmente, quando um novo software vem para substituí-lo, esse novo software precisa conversar com aquele software antigo que está sendo deixado como legado. E a forma de conversar é através, geralmente, ou de uma base de dados, a forma mais arcaica de se fazer, mas a forma mais comum é através de uma API. E você, enquanto programador, pode se aproveitar dessa deixa para fazer justamente esse processo de interação entre software atual e software legado, como desenvolvedor de APIs. Aqui não vou entrar em detalhes sobre a programação de APIs. Só estou jogando para você a ideia, que você pode ser o cara especialista em desenvolver o elo que vai se comunicar com o software novo e o software antigo. Você vai ser o cara que vai fazer a ligação entre essas duas aplicações. E só para você ter ideia de mercado sobre isso, muitos bancos um pouco mais antigos, tradicionais, eles utilizam até hoje em dia a linguagem COBOL como plataforma dentro dos seus mainframes. E por que eles utilizam ainda mainframes e COBOL? Justamente pela dificuldade em abandonar o software legado e migrar internamente para esses novos softwares em novas linguagens mais atuais. E você vai ver a todo momento o setor financeiro contratando o programador COBOL. É um setor um pouco mais restrito, mais fechado. Dificilmente você vai ver uma quantidade muito expressiva de vagas. Mas você sempre vai ver que o setor financeiro está focado nesse tipo de profissional, programador COBOL, porque eles não conseguem largar softwares legados. E aí se você é um programador que quer uma linguagem que faça sentido para a sua carreira, que consiga ter uma grande aderência de um mercado, principalmente um mercado nichado, como é o mercado financeiro, então COBOL é uma linguagem interessante para você estudar. Não estou falando que COBOL é a linguagem atual, pelo contrário, não disse isso. Eu estou falando que COBOL é uma linguagem que tem um nicho muito específico dentro do setor financeiro, como instituições bancárias, por exemplo. E sobre a linguagem de programação, tem um vídeo que eu falo bastante a respeito disso, estou deixando esse vídeo nos cards e na descrição, confere depois. Ou se você for se arriscar em ser um desenvolvedor de API, você pode muito bem ser o cara que vai fazer a conversação de um software legado com o software mais atual dentro do setor financeiro. É claro que não existe só o setor financeiro, tem um leque enorme de setores que tem softwares legado, mas o setor financeiro é um dos que mais pagam para programador. Então fica uma dica aí para você. Só lembrando, aqui na descrição, caso você ainda não programe, está o link do meu curso de lógica de programação. Nele você aprende a programar de verdade, do zero até o domínio total da lógica necessária para aprender qualquer linguagem de programação. Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você. Obrigado. 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 Obrigado.